Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo, só compra carro importado Eu conservo a minha tropa, meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno, só me chama de quadrado Namorando a mesma moça, vejam só o resultado Um dia a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Deu fino, corre no carro, você no seu alancão Eu vou pra minha fazenda, espirá-la no portão Quem dos dois chega primeiro, vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus e apertou bem as ruelas Eu ferrei o meu cavalo, que tem asas nas canelas O granfino entrou no carro, pulei em cima da cela Ele funcionou o motor, e fechou bem as janelas Chamei o macho na espora, até por baixo das costelas Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e pinhela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa espavela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando o granfino chegou, eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza, que criou esse produto Essa vitória foi minha, e do meu cavalo escuto A menina hoje vive nos braços Música 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 Música